E aí Alô amigos está no ar o TV SuSport desta terça-feira dia nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Eu passei uns dias fora aí, João Augusto, mas estamos aí de novo no nosso TV SuSport, umas pequenas férias merecidas aí, né, João Augusto? Logo que você vai tirar suas férias também, viu? E estamos aí firme e forte no nosso TV SuSport. Tudo bem, João? Tudo bem, Sérgio. Está aí, né? Voltou com a energia renovada, né, Sérgio? É bom descansar uns dias, faz parte, né? Devido ao trastorno, a correria de todo ano, não é fácil, né? Então aí voltando novamente ao nosso TV SuSport. O titular aqui o Sérgio Borges. Estamos aí, estamos aí. Aqui é a nossa equipe de esporte, eu e o João Augusto todos os dias trazendo pra vocês notícias esportivas da nossa cidade, do Brasil e do mundo com muita convicção, com muita certeza do que nós estamos dizendo e também trazendo aí né? Sempre notícias boas para o esporte, principalmente da nossa cidade, onde a gente gosta realmente de estar sempre perto de cobrir aí as atividades esportivas. Vamos falar do primeiro campeonato cinquentão society que está acontecendo lá na quadra do Arena, ontem o João Augusto deu os resultados, hoje eu vou dar mais detalhes da rodada que aconteceu no último domingo, onde tivemos aí bons jogos, viu João Augusto? Olha, onze com dez, vinte e um gols em três jogos que aconteceram nessa rodada, na quarta rodada e os resultados foram o seguinte, o primeiro jogo da manhã de domingo, o Tequila, que é o líder aí da competição, bateu a equipe do Águia Negra pelo placar de três tentos a dois, o do Almeida, o Donasso e também o Eusébio fizeram os gols do Tequila, o portal Tequila, já para o Águia Negra, o Rogério e o Planetinho lá de Guaranésia também deixando a sua marca, ele sempre deixa aí a marca de artilheiro. Aí nós já temos aí o segundo jogo, João Augusto, o Cacondense venceu a prefeitura de Muzambinho pelo placar de quatro tentos a dois, todos esses dois jogos aqui, esses dois primeiros jogos muito disputados, as duas equipes, as né, as equipes que participaram aí foram equipes que correram realmente, quem venceu foi merecidamente dentro de quadra acontecendo. Para o Cacondense marcou o Lúcio duas vezes, o João Roque e também o Maicon goleiro. Já para a equipe do da prefeitura de Muzambinho, o Batata e também o Gentil. No último jogo da manhã de domingo, nós tivemos aí o Gordo Terrapranagem, Guaspeano e Cabo Verde. Antes, eu quero mostrar a foto aí pra vocês, ó, do Águia Negra e também do Tequila. Muzambinho vai colocar pra gente aí a equipe do Águia Negra, tá lá o goleiro Boiadeiro, Juninho Carioca, João Bosco, o Marquinho, o Rogério, o Luquinha, o Planeta também, o Planeta não tava na foto porque chegou um pouquinho atrasado, mas tá nessa equipe também, o Paulista, né? O Marcelo da Prefeitura, enfim, uma boa equipe. Já a equipe do Tequila, né? A equipe aí com o uniforme do Fluminense, né? Fluminense, é. Tá aí com o Donácio, o Sidney, o Geraldo, também o Gato, o goleiro Mauro Gil, uma segurança fora do comum, o Du Almeida, que é o artilheiro da competição, né? Entre outros jogadores ali, a equipe, o Lilica, né? Que sempre dá aquele respaldo pro Rick ali, ó, é o, é o, é o, é a dupla, né? É a dupla, técnico e também auxiliar e também aí o time do Tequila, líder da competição até o momento, tá aí. No outro jogo que nós comentamos, a equipe do Cacondense contra a Prefeitura de Muzambinho, tá aí, ó, pessoal da Prefeitura de Muzambinho, o goleiro Rogério, também o Paulão, o Gentil, o Marcinho, o, 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 o Xande, né? Enfim, tá aí a equipe do, da Prefeitura de Muzambinho, o Pardal, realmente uma equipe que não tá conseguindo os resultados que, que queria dentro de quadra, mas é uma boa equipe, uma equipe que dá trabalho pros adversários. Você faz parte da equipe também, né? Sim, eu não pude estar ali porque tinha outros a fazer, né, João Augusto? Mas é, é, é uma equipe boa, né? Tá correndo atrás ainda da classificação, achei bonito, Sérgio, uniforme, aí aparentemente aí pra sair, o uniforme do Santos, Futebol Clube. Ó, o Marcinho, que é comandante dessa equipe, ele torce pro Cruzeiro. Aí eu falo, Marcinho, mas é do Atlético Mineiro, uniforme? Não, esse é do Santos. Não, é, tá idêntico com o Santos, as camisas, né? O Jorge também, o Meio, mas ficou bonito a foto aí da Prefeitura Municipal de Muzambinho. E a equipe do Cacondense, comandada pelo Sabiá também, pelo Zetão, tá aí o pessoal, Lúcio, né, que fez dois gols, tá o João Roque, bom jogador, né? O goleiro Maicon, enfim, a galera toda aí do Cacondense, o, o, o Betinho, o marcador, hein? O Marquinhos Zanetti, o professor, tá lá o professor também, né? É, enfim, a turma, a galera aí do Cacondense, realmente uma equipe excelente, que tá aí na liderança juntamente com o Tequila também, essas equipes aí merecem todo o respeito. E esse, os uniformes representam o Fortaleza, né, Sérgio? É, tá aí, ó. O Fortaleza, aí, bacana, abraço ao pessoal, ao Zetão, a Sade, todo o grupo de jogadores do Cacondense, fazendo bonito aí na competição. E na partida de fundo, nós tivemos aí a equipe do Gordo Terraplanagem Guachupianos, vencendo o Cabo Verde pelo placar de sete tentos a três. Marcaram para a equipe do Gordo Terraplanagem, né, Guachupianos, o Vadinho fez dois, o Zé Marco um, o Niltinho, o Nuno, o Cacondinho e também o Marcelão. Já pra equipe de Cacondi, o, o Bertolino fez um. Cabo Verde. É, de, de Cabo Verde, desculpa. E o Clebinho fez dois gols, essa situação de momento aí do campeonato cinquentão. A liderança é do Tequila com nove pontos ganhos, seguido do Cacondense com nove. Em terceiro vem o Gordo Terraplanagem Guachupianos com sete. Aí, João Augusto, essas três equipes praticamente já, né, classificadas. E tem três equipes brigando por mais uma vaga. É a equipe do do Águia Negra, que joga no próximo final de semana com o Gordo Terraplanagem, se vencer, avança. Também Cabo Verde, jogando contra a Prefeitura de Muzambi, que também, com um ponto, tem chance ainda de classificação. Então, tudo pra última rodada no próximo domingo. Ou seja, a elegância, vamos falar assim, da disputa, muito leal, das equipes, dos jogadores, preocupando em jogar o futebol, né? O social está bacana lá no Arena. E tem mais, você disse muito bem, a última rodada dessa primeira fase, aí, pra definir quem passará pra outra fase da competição. A fase semifinal. Semifinal, então, está tudo assim, em aberto. A exceção dessas três, que você disse muito bem, que já avançaram, né? Mas está na briga, todas elas, buscando aí, é claro, a sua posição, seu lugar, pra outra fase. Olha, o artilheiro da competição é o do Almeida, do Tequila, com oito gols, seguido do Clebinho, lá de Cabo Verde, com sete. Depois, ó, com seis gols, o Daír, do Tequila, o Nuno, do Guaxupianos, e o Batata, da Prefeitura de Muzambi, com seis gols. Está tudo em aberto aí, né? Está em aberto. E o goleiro menos vazado é o Maicon, lá do Cacondense, que sofreu apenas dez gols na competição. Está aí um relato pra você do Campeonato Societe, o primeiro Campeonato Societe, Ritmo Chevrolet, que está acontecendo na quadra do Arena, e quero parabenizar mais uma vez, João Augusto, o público. O pessoal prestigia, domingo nós tivemos lá uma manhã muito gostosa, muitas pessoas prestigiando o campeonato, e no domingo, agora que vem, eu tenho certeza que esse público vai de novo, porque gosta, gosta de ver um, um, as competições, gosta de estar prestigiando, e isso, né, é, incentiva ainda mais os jogadores dentro de quadra e campo. O local é agradável, o local é gostoso do Arena, abraça todo o pessoal, todo o pessoal, todos os torcedores que animam, ajudam, né? Então isso é importante, a presença marcante do público. Pessoal, nós vamos fazer nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta, mas antes, olha, quero falar pra você que nós estamos na hora do almoço, João Augusto, e na hora do almoço você tem que ir na Cantina Floriana, a Cantina Floriana é a melhor comida caseira de Guaxupé aí da região. Quero mandar um abraço pro Boca, pra Adélia, todos os funcionários da Cantina Floriana, fica ali na Dona Floriana, em frente da faculdade, o melhor preço, a melhor comida, você que não conhece, vai lá, que você vai saborear aí, grandes, olha, uma variedade de comida pra você lá na Cantina Floriana. Rápido intervalo, estaremos de volta já já. Seja bem-vindo ao mundo de sabores repletos de carinho e tradição. Na Cantina Floriana, cada prato é uma história, cada tempero é uma lembrança afetiva. Com nossa oferta de self-service à vontade ou por quilo, você escolhe a maneira perfeita de saborear os pratos que mais te encantam. Além de Mamitex, pequena, média e grande. Na Cantina Floriana, você não está apenas saboreando comida caseira, está vivenciando tradição e qualidade a cada refeição. Avenida Dona Floriana, em frente à faculdade, telefone 3535 cinquenta e um cinquenta e sete e trinta. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. O Guaxupé Caltriclube é o clube mais completo da região para seu esporte lazer. Cross Caltri, funcional dance, futebol masculino e feminino, hidroginástica, natação adulta e infantil, musculação, pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. Três cinco cinco um vinte e um noventa e cinco. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos de volta com o nosso TV Sua Esporte. Vamos falar da Vila Campanha, né? O pessoal lá da Vila Campanha que tá sempre ligado no nosso TV Sua Esporte e também Master Club Vila Campanha já virou tradição aqui no nosso TV Sua Esporte, hein, João Augusto? É, tá aí. Abraço ao Xande, ele que manda pra gente os detalhes, todos os associados do Master Club Vila Campanha. A bola rolou nesse final de semana. A equipe azul e a equipe verde ficou no empate em três a três. Tá aí, nós temos na tela, né? Azul três, também o verde três. Marcaram para o azul, o Vicente, né? E também Flor e o Vardola para a equipe verde, o Vando, marcando duas vezes e o Pileco aí fazendo o terceiro gol. A equipe azul treinou, né? Jogou e treinou, treinou com o Derley, Vardola, Antônio Carlos, Sidival, Tael, meio campo foi de Sargento Marcos, Flor, Paulinho Barbeiro e o Topete na frente, Zé da Porrete, Peinha e o Vicente, né? E a participação também entrou com o transcorrer do jogo, o Carecão e o Marcão. Já a equipe verde foi com o Lourival, João Vermelho, Luizinho, Marquinhos, Silvio, Jaime, Pileco, Xande e Belen na frente, Vando, Pedro Borges e o Betão. Entraram também com o transcorrer do jogo, Zé Criella e o Paulinho Barbeiro. Técnico foi o Silvio e o árbitro e o Cláudio, né? Fazendo aí um bom trabalho, um bom desempenho. Abraço a todo o pessoal aí do Master Club de Vila Campanha. A bola rolou também dois jogos amistosos no campo do Jair de Ormina, o Bandeirantes comandado pelo São Cícero, também o Seu Ismael recebeu o Cruzeirinho de Nova Resende e o Bandeirantes venceu por dois a um. Eh o Ian cobrando pênalti fez um dos gols do Bandeirantes e o Tiaguinho, né? Seu Ismael está agradecendo o pessoal lá de Nova Resende do Cruzeirinho. Também no campo do Morama, o Sempre Amigos comandado pelo Paulinho jogou com o Baile de Munique lá de Montebello e venceu por três a um, os gols do Sempre Amigos, o Cassinho marcou duas vezes e o Renanzinho é o comunicado do Paulinho está agradecendo também aí o pessoal lá de Montebello, o Baile de Munique pela a forma que o jogo agradava, o jogo gostoso tá fora dos detalhes aí eh do jogo lá eh no Morão. Sérgio também aqui aproveitando eh atenção a senhores jogadores de truco, né? Vem aí o torneio de truco programado lá para o o a quadra do Bela Vista no próximo dia quatro de fevereiro, né? Póximo dia quatroy início às nove horas, é uma organização, né? No formação do Anderson, o Blanco, né? Que trabalha na arbitragem, aqui em Goiás pié, a pessoa pode falar com o Blanco, fazer a sua inscrição, né? Para esse torneio de truco lá no campo, no na quadra, melhor dizendo, do bairro Bela Vista no dia quatro de fevereiro. Ô, João Augusto, vem aí o campeonato Regional Cinquentão, é o quarto Campeonato Regional Cinquentão de campo Nós já estamos organizando Com as equipes, já temos dez Equipes confirmadas na competição Falta aí detalhes O pessoal tem até amanhã pra passar As fichas de inscrição Dos seus jogadores E nós estamos aí com quatro Equipes de Guaxupé e seis Equipes da nossa região De Guaxupé o Bengala, também o Marquinhos Calçados Pangaré O Portal Tequila e o Mojiana Da nossa região vem aí o pessoal Da Pratinha, comandada pelo Elivelton, o Ipiranga de São Sebastião do Paraíso, lá do Juliano Também o Cacondense Do Zetão e do Sabiá O Rio Pardo Embalagens, comandado Pelo Elcio e também pelo Maurício Pardo, a equipe De Cabo Verde Comandado pelo Crebinho Também o Dila O pessoal lá que dá Todo o respaldo A essa competição Eu falei hoje também com o Edson Que é um dos responsáveis O Pedro, enfim O pessoal está empenhado lá também Para montar uma boa equipe E o pessoal lá de Arceburgo Comandado pelo Clodoaldo União Pozo Alto De Arceburgo Também confirmado na competição Serão dez equipes, João Augusto Divididas em duas chaves De cinco cada Ou seja, já tornou-se tradição E já é uma realidade Esse campeonato regional Cinquentão Aqui na cidade de Gospé Pela sua organização São dez equipes De primeira linha, de primeira ponta Com bons valores, bons jogadores Então a gente tem certeza Que será mais um campeonato regional Cinquentão Show de bola Como aconteceram os anteriores Então parabéns a todas as equipes Comissões técnicas Jogadores Colaboradores Que vai trabalhar Para o brilho Desse regional Cinquentão Que acontece aqui em Gospé Lembrando que O Sport Club Mojana Está procurando um jogo amistoso Para o final de semana agora O pessoal que tem interesse É só falar com o Fernando Fernando é o representante Do Mojana Treinador Mojana Fala com ele Para esse jogo amistoso Com o pessoal do Mojana É o Fernando vai ser o treinador Da equipe do Mojana Ele está já preparando a equipe Para poder fazer a estreia Na competição E o Fernando Sempre ajudando Lá o pessoal do Mojana Zé Ailton Também o Henrique Enfim o pessoal Está bem empenhado Para poder fazer Um bom campeonato Com o Sport Club Mojana Que no último No último dia No penúltimo dia do ano O Mojana fez uma festa bonita Apresentou ex-jogadores A gente esteve lá também Gostei muito da recepção Que nós tivemos lá Em relação a você Já ter defendido as cores do Mojana E ter sido lembrado Pelo Donas Que foi um organizador da festa Juntamente com o Fabão Enfim toda a diretoria do Mojana Que essa confraternização Ela continue Nos próximos anos Nesse ano de 2024 Ela possa fortalecer ainda mais Então a gente já parabeniza o pessoal aí Ou seja, aproveitando aí A sua fala Agora é a realidade O Zé Ailton Que é dirigente do Mojana Já acertou aí Com a direção Todos os finais de ano Geralmente no dia 30 de dezembro Vai acontecer agora Definitivo Já está concretizado Nós diríamos assim Todo o dia 30 de dezembro Essa confraternização Essa festa envolvendo aí Toda a trajetória Toda a história Do Sport Club Mojana Bacana Parabéns aí pela atitude Do pessoal do Mojana Ainda voltando Em relação ao Campeonato Regional Cinquentão O pessoal tem até amanhã Para integrar as FIIs E o mercado da bola Está agitado Está corrido Os clubes buscam aqui Tirem ali A gente fica sabendo Esse aqui vai para lá Esse vai para cá Então Isso é bom para o campeonato A gente vê Que todas as equipes Preocupadas Em montar Uma boa equipe Para poder Fazer aí Um bom campeonato Logicamente Que a gente sabe Que um só vai ser campeão Um só vai ser vice Mas se você vem Com um time competitivo Você logicamente Tem grandes chances De chegar ao primeiro E segundo lugar Que é o pódio maior Da competição Então a gente espera Tudo isso E torcer Tomara que elas venham Forte mesmo Porque a gente precisa De um campeonato equilibrado Um campeonato de respeito Um campeonato Onde os jogadores Possam estar divertindo E automaticamente Disputando três pontos E tendo a honra No final De levantar um troféu De falar Eu fui campeão Do Regional 50 Você agiu o nível O nível das equipes Dos times Que participaram Da competição Do Regional Sempre foi forte Você pode ter certeza A cada ano Essa situação de melhoria Ela acontece Você agiu muito bem Vai ser um campeonato Com muito brilho E a determinação Essa preparação De todas as equipes Pode ter certeza Esse Regional 50 Vai agradar De ponta a ponta Que vai acontecer Logo logo Aqui Em breve A bola está lá rolando No mês de fevereiro Se Deus quiser A bola está rolando Para o quarto campeonato 50 Regional De futebol de campo Nós vamos fazer Um rápido intervalo E daqui a pouquinho Estaremos de volta Passa na Cantina Floriana Está esperando por você A melhor comida caseira De Guaxipé e região Ali na Dona Floriana Em frente da faculdade Rápido intervalo Estaremos de volta Já já Fala meus trabalhadores honestos Aqui é o Dr. Rodolfo Carvalho Sou filho de Guaxipé E convido vocês A conhecerem a Clínica Bórea Uma clínica Que já é referência Em transplante capilar Estética corporal Nicolaser Remodelação de glúteo definitivo Tratamentos de celulite E muito mais Aqui no Centro de Guaxipé Na famosa Rua dos Médicos Número 1 Noc 7 Entra em contato com a gente E vem conhecer mais Nessas horas A gente gostaria de poder ajudar A mudar realidades pelo mundo E a gente pode ajudar Com gestos simples Muito simples Quanto mais gente doar Mais pessoas podemos ajudar Nos lugares mais remotos Nas crises mais agudas Juntos Nós podemos ajudar A salvar vidas Doar para Médicos Sem Fronteiras É levar cuidados A quem mais precisa Juntos Podemos fazer a diferença A nossa doação Não tem fronteiras Junte-se a nós Doe Doe.msf.org.br Ou pela chave Pix Doe.msf.org.br Para correr ou caminhar Para ler ou estudar O café é evoluto Carnaval ou futebol Se tem chuva ou tem sol O café é evoluto Para repor a energia Sentimento de alegria Em apenas um minuto O café que dá o tom Para ficar tudo de bom O café é evoluto Viva o sabor que é tudo de bom O café é evoluto Estamos de volta com o nosso TV SuSport João Augusto, nós tivemos uma notícia triste No final de semana Onde morreu o nosso eterno Zagalo E agora você tem outra notícia De uma morte de outro craque do futebol mundial É, tá aí, né? Franz Beckenbauer O alemão, né? Aí ele veio a falecer Segundo informações da própria família Ele estava dormindo, né? Então ele morreu dormindo aí O Franz Beckenbauer É uma das lendas do futebol mundial Como jogador e como também treinador Na verdade, eram três treinadores Que foram campeões do mundo Copa do Mundo Como jogador e como treinador Foi o Zagalo E agora o Beckenbauer E ainda resta um que é o Didier Deschamps Que é treinador daqui da seleção francesa Então ele foi campeão como jogador E também como treinador Tá aí É uma perda grande, né? Para o futebol mundial Aí o Franz Beckenbauer Duas lendas aí É fantástico Teve uma semifinal de Copa do Mundo, Sérgio Não sei se você recorda Ele jogou com o braço em fachado Teve uma levão no braço Ele jogou com o braço em fachado E foi um dos melhores jogadores em campo Tá aí Franz Beckenbauer Uma das lendas, né? Do futebol mundial também Jogou com o Pelé, né? Jogou com o Pelé No Cosmo Você entendeu? Pelé foi Depois foi o Beckenbauer Então tá aí Em um ano Pelé, Beckenbauer e Zagalo Zagalo Que trio, hein, João Gusto? É pra você ver, né? Mas fizeram a sua parte aqui na terra E com certeza Estão sendo bem recebidos lá no céu Bem, João Gusto Vamos falar da Copa São Paulo De futebol juniores Antes de falar os resultados Falar tudo Nós tivemos a presença Do Robinho lá em Franca Robinho que é um árbitro aqui Da nossa cidade Robson de Paula Ferreira Ele que já está acompanhando As equipes de arbitragem Da Copa São Paulo Tenho certeza que logo ele vai estrear Também aí Apitando o jogo E a gente torce pra que isso aconteça Ontem ele esteve lá no Lancha Filho No estádio lá de Franca Onde a Francana enfrentou A equipe do Botafogo do Rio O Botafogo venceu por 1x0 Né, João Gusto? É, tá aí Um abraço ao Robinho, né? Que tá aí desempenhando Trabalhando, né? Tem até um vídeo aí Do Robinho lá no Lancha Filho Tava cheio, hein? Casa cheia Lotado Cidade Franca Cidade Franca Lancha Filho Pra você ver, Sérgio Uma Copa São Paulo de futebol juniores Sub-20 Tanto que o torcedor gosta Tanto que o torcedor prestigia Aí o Robinho estava presente aí Isso, João Augusto É a falta de um time na cidade A Francana foi um time tradicional Do futebol paulista Né, depois caiu Caiu na mão de gente Que realmente não sabe lidar com o futebol Ou até malandos do futebol E aí acontece uma situação dessa Hoje tá tentando se reerguer Tem um belo estádio A gente vê a carência da torcida É a hora que faz uns juniores Tá cheio Por quê? Porque a cidade gosta Respira o futebol E quer também acompanhar Mas o futebol profissional em Franca Realmente deu uma caída muito grande É, jogo da segunda rodada Né, já segunda rodada O Juventus bateu o Canaã por 2x1 O Flamengo de Guarulhos empatando com o Macapá 1x1 E o Sarja Brasil venceu o Trindade de Guarulhos 2x1 Monte Azul perdeu para o Curitiba 5x0 O Potiguar perdeu para o Vasco 2x0 O 15 de Perescava foi derrotado pelo Náutico 2x0 Osasca, Aldax, 0 São José do Rio Grande do Sur 2 E o São Bento perdendo para o Flamengo do Rio de Janeiro Por 2x1 a gente viu esse jogo Era um jogo muito movimentado E o Flamengo aí venceu Já pela terceira rodada Aconteceram também aí alguns jogos Esparta 0 Português do Rio de Janeiro 3 Catanduva 2 Atlético Paranaense 1 Rondoniense 0 Gama de Brasil Distrito Federal 1 Tiradentes 2 Rio Claro 1 Ainda seguindo Nós tivemos também o Lemes perdendo para o Ceará Em 3x0 E lá no Lancha Filha e Franca O Botafogo Crioca venceu a Francana por 1x0 O jogo onde estava presente aí o Robinho João Augusto, após esses jogos de ontem E se igualaram todos com dois jogos Com dois jogos Agora já tem equipes classificadas O time que ganhou dois jogos E os seus adversários não venceram Tem muitas equipes aí que ganharam dois jogos E já estão classificadas Tem umas que ainda não estão Mas está próximo Então aí a gente vai ter a última rodada A partir de hoje Até na quinta-feira Para sabermos aí as duas equipes De cada chave que vão avançar Para a próxima fase da competição E hoje, Sérgio, está programado 26 jogos em todo o interior de São Paulo Na cidade, sedes Na terceira rodada Você disse, definindo aí As equipes que vão classificar Para outra fase Alguns jogos sábados Que nós pegamos aqui O Atlético Gloriense Joga com a Ponte Preta Nós temos aqui A equipe do Jacuipense Jogando com o Novo Horizontino Que tem um bom time Novo Horizontino da base Tem um time bem arrumado O Vossen joga com o Fortaleza Fortaleza também tem um bom time O Operário Ferroviário Joga com o Guarani O Bugre de Campinas O Guarani precisa vencer Precisa vencer O empate é do Operário É do Operário Nós temos o São Carlense Tem um bom time também Jogando com a equipe do Fluminense Carioca O 15 de Jaú Pega a equipe do Internacional De Porto Alegre O Gipraná Joga com o Bangu Nós temos aqui A Ferroviária De Aralacuara Pegando o São Paulo Jogo bom, hein? O Inter Internacional de Bebedouro Quanto o Grêmio E o Marília Joga com o Corinthians Às 21h30 Então são alguns dos jogos Desses 26 jogos Que acontecem Na noite de hoje Da terceira rodada Da Copa São Paulo De Futebol Juniores É sub-23 Então, João Augusto Amanhã nós já vamos dar detalhes Mas já vai ter equipes classificadas Já buscando e pensando No seu adversário Na próxima fase da competição O mercado da bola Do futebol paulista João Augusto O Guarani Anunciou ontem A contratação do Camacho E também do Chay O Chay Que foi jogador do Botafogo Do Rio O Camacho E também O Guarani Tenta outras contratações Para fortalecer ainda mais O clube para o Bosquilha É um dos nomes Cogitados também Para a estreia do Guarani Contra o Corinthians Dia 21 No Campeonato Paulista É, são três bons valores Você vai encaixar Assim no perfil No padrão O Guarani Ainda falando Do mercado da bola O Corinthians agora Você está correndo Atrás do Borré Aquele atacante argentino O Internacional Estava também na mira Do atacante O Corinthians agora Já entrou também na jogada É um bom atacante Caso consiga vir para o Corinthians Vai ser muito bom Mas o Internacional também Está aí correndo atrás Do jogador Gustavo Henrique Ex-jogador zagueiro Do Santos Futebol Clube Jogou no Atlético Paranaense Está jogando no futebol europeu hoje Também tem alguma situação Em negociação Com a equipe do Corinthians O Corinthians agora Sérgio Tem um patrocínio forte Vai de bet É uma casa de aposta Está jogando É o patrocínio master Do Corinthians No futebol brasileiro É o que está na ponta 360 milhões Em um período de 3 anos 3 temporadas Em torno de 120 milhões Por ano Significa 10 milhões Por mês Aí o presidente Eleito O Augusto Melo Ele está aí Como se diz Cumprindo O que ele prometeu Na sua campanha Um Corinthians Forte Um Corinthians Para brigar Por títulos E ele está conseguindo Tem aí O dinheiro Para contratar Para vender Para negociar Enfim Estava com o Corinthians Buscando Um 2024 Melhor para os seus Torcedores Os clubes paulistas Se fortalecendo O Paulistão Vem aí Um dos campeonatos Mais difíceis De todos os estados O campeonato paulista João Augusto Nós tivemos a notícia Do Dorival Júnior Saindo de São Paulo Indo para a seleção brasileira Eu queria Que você falasse rapidamente O que você achou Do Dorival Júnior Agora como treinador Da seleção Ô Sérgio Eu no lugar dele Também aceitaria Porque é o sonho dele Dorival Júnior Ele foi muito positivo Ser treinador da seleção brasileira Por tudo o que ele fez É o trabalho que ele fez Por onde ele passou Ele sempre foi vencedor O próprio Santos No Flamengo Foi campeão da Libertadores Copa do Brasil No São Paulo Copa do Brasil Então entendo que Para ele Para ele profissionalmente É fantástico Agora vamos ver Se ele consegue aguentar Sérgio As ingerências O que tem por trás Nas convocações É o fato Justamente isso Que eu ia questionar aqui Eu quero A gente olha uma pessoa E pela Às vezes pela Pela conversa Que você tem com a pessoa Pelo você ver O jeito dela lidar E fazer as coisas Você sabe que ela é honesta Então o Dorival A gente confia Que ele é uma pessoa honesta Uma pessoa séria E eu espero Que na seleção brasileira Ele seja também Com a sua opinião De levar os melhores jogadores E não levar jogadores Para influenciar Em relação A empresários Que querem Levar vantagem Em relação A contrato de jogador Então Se ele for Essa pessoa séria Que ele foi no futebol Até hoje Dentro da seleção brasileira Eu acredito Que ele vai fazer Um grande trabalho Com certeza Se a gente deseja Toda boa sorte E todo sucesso Para o treinador Hoje Da seleção brasileira O Dorival Júnior Pessoal Nós estamos encerrando O nosso TV Su Esporte De hoje Agradeço ao João Augusto A você amigo telespectador Um ótimo dia Amanhã nós estaremos juntos Aqui se Deus quiser Neste mesmo horário Obrigado pela grande audiência Vem aí O Jornal TV Su Tchau, tchau Um abraço Fiquem com Deus E até amanhã O Jornal TV Su